A mega-operação da Polícia Civil de Brasília e quatro estados desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de carros e lavagem de dinheiro. Igor Damasceno já está aqui e tem uns detalhes. Boa tarde, Igor. Olá, Móveli. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. De acordo com as investigações, os criminosos clonavam placas de veículos, colocava em outros veículos roubados e os revendia para compradores que não sabiam desse esquema criminoso. O dinheiro da venda desses veículos era distribuído em bares de todo o país como esquema de sonegação de impostos. Por isso, a Polícia Civil começou a investigar essa suposta lavagem de dinheiro. Até o momento, foram identificadas 11 empresas que receberam recursos ilícitos. A estimativa é que o grupo criminoso tenha movimentado cerca de um bilhão de reais com todos esses crimes. Também foi feito um bloqueio de valores nas contas de todos os suspeitos envolvidos nessa quadrilha. Essa mega-operação participa, além da Polícia Civil daqui de Brasília, as Polícias Civis de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Isso porque os carros roubados ou que tiveram as placas clonadas são desses estados. A gente vai seguir acompanhando, viu, Móveli? Obrigado pelas informações. Igor Damasceno, boa tarde, bom trabalho para você. Obrigado por assistir.